O meu e o Julieta, uma história linda de amor, que o casal se amava incondicionalmente. E continua há tanto tempo fazendo as pessoas chorarem, mas que tem um final tão dramático. E também, a história linda de amor, que o casal se amava incondicionalmente. E também, a história linda de amor, que o casal se amava incondicionalmente. Levante-se Vamos tudo de realidade, meu Deus Vamos tudo de realidade, meu Deus Ei, eu não vou queijo Mostra-se o nosso amor, ei Que isso é um sacado Ei, não vou queijo porque a gente quer essa deita Não só você vai me dar uma mão de vida. Não vou não me dar uma mão de vida. Não vou não me dar uma mão de vida. Não vou nem me dar uma mão de vida. Meu coração me bate como caroço e me dá uma paz. E não me dá uma paz. Tudo eu sei que eu fazendo aqui uma paz? Tem que fazer uma semana passada para o primeiro, só que o primeiro. Vai trabalhar com o primeiro. Tá bom, não tem ideia seguir. Eu estou com o primeiro. Eu vou te dar uma mão de mão. Não, meu músico! Vamos lá com a gente começar! Pronto? Um, dois, três, hein? Tá dando a vida sem entrar aí! Eu disse, vocês que eu sei que os segundos já acabaram! Pode! Cienta! Não faz! Não pode! 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 Não, meu! Não, não, não! Ah! Tá vendo? Rosas e Pina! Esquenche o papento! Oh meu! Oh meu! Aqui nós não romper! Oh meu! É que eu te disse a gente falar agora né! Então, qual foi a libertação para ela meu senhor? Grande, eu não sei! Tá muito bem parecendo! Tá vendo? O meuifão falou que a minha cabeçinha tem que receber o teu corpo! Com o nome do professor Almeida, com a filha de namorada do marido de água. Mamãe, a senhora acabou de contar pra amor, que não vai querer ir? Onde é o link? Sabe por que não existe nada de um gel? Porque tem a outra frase, tem a outra frase. Onde você fez? Nada. Agora saiu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não.